Opa, salve salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay aqui do canal Apenas Jogos Galerinha, mais um jogo parecido com o Fortnite pra celular, Rocket Royale galera Então, sem mais nem longas, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos a mais esta Gameplay Pessoal, aqui temos uma diferença do Fortnite, ao invés de termos o avião lá, o busão né, o busão, o avião Aqui temos o portal galera, o portal que leva a terra da sangria, a terra da batalha, a terra da pauleira Onde veremos se vamos conseguir fazer alguma kill aí família Vamos ver, vamos nessa, vamos testar aí, Rocket Royale Esse é o jogo da vez Pessoal, o intuito desse jogo aqui galera, é se montar um foguete Montar um foguete pra poder ganhar a partida Aí tem que sobreviver, fazer kill e montar um foguete, beleza? Enquanto todo mundo preocupado em teletransportar Vamos sambando Olha o portal aí galera, go, go, go Vamos pra batalha Chegamos, chegamos galera, olha lá Já vimos um pulando aqui, correndo, que tá correndo, que é uma beleza Vem, 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 meu querido, vem Você não tá armado nem eu, vamos só aqui ó, na pancadinha Pega ele Vamos pegando recursos aqui galera Já vamos matar tudo hein Já vamos matar tudo Vamos nessa, tem 14 na partida Ali, 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 um, ali, um, ali, um Ele vai se armar galera, ele entrou numa casa Vamos logo, corre, corre Será que aquele cara já arrumou alguma arma galera, será? 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 Ih, ele arrumou uma arma, ele arrumou uma arma galera Vamos dar o fora, vamos dar o fora Errou Tá, vamos ter arma também Ah, moleque, vamos matar ele galera Vamos matar ele Ah, moleque, boa Primeira kill Não é se matar Não é se matar Não é se matar Que negócio é esse aí? Galera, esse negócio aqui, ele parece tipo um meteoro Algum negócio assim Deve ser um fragmento super poderoso aí Deve ser um bom recurso aí Para o forte nesse jogo Opa, arminhas lindas Errado Com ele que faz o foguete Tá sabendo hein Nem tem espaço mais Opa, a gente tem um foguete aqui galera Vamos ver se pra que serve Ufa Mas antes disso Descobriu Vamos montar nosso forte Mas ainda não sabe usar Irmão Tchau 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 Vamos nessa Não dá pra usar o foguete aqui de dentro Então vai ter que ser de fora Vamos ver como que é esse foguete Galera Ah, precisa de 100 desse fragmento Pra conseguir o foguete, pessoal Agora que eu tô entendendo o jogo melhor Não tem esse fragmento de meteoro Que acabamos de pegar, galera A gente precisa ter 100 Pra conseguir esse foguete A gente tem 40 Caraca, legal, legal Essa eu não sabia Acabamos de descobrir Inteligente E agora, pra saber onde tem, família Opa, lá em cima Só lá mesmo Então vamos lá Vamos lá, galera Em busca dos fragmentos de meteoro Uma hora depois Pega um carro Pega alguma coisa Tá bem longe Vai atrás de novo Uma hora depois Um dia chega lá Duas horas depois Duas horas depois Dois mil anos depois Dois mil anos depois Ferrou 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 Como demorou dois mil anos Parei Tamo junto, galera Até a próxima Gameplay Fui